Hugo Silva, autor do livro 250 Cocktails, mas pelos vistos de Hugo não é só bom a fazer cocktails. Lúcia Encarnação é a diretora de marketing da empresa e uma das fundadoras. Lúcia, porquê que o teu boss é fixe? Vocês já viram porque estamos a trabalhar e do nada o boss ficar um cocktail na nossa secretária com uma mensagem impressa a dizer, have a great day. A sério, que espetáculo. Pô, do nada, olhámos e o boss estar a mandar umas garrafas ao ar, fazer flare e magia de bar. Só o boss é fixe porque certifica-se que a malta seja fixe, motivada, animada. É brutal trabalhar na copa do time com um boss desse. E diz lá uma coisa, o boss gosta mais de fazer ou beber cocktails? Fazer, fazer e fazer para a malta. Para a malta está bem disposta, para estar feliz, para estar motivada. E por isso é que eu digo, o meu boss não é só fixe. Ele é hitter, mega, super, interpretar-me de ficholas. Ele é muito fixe, é muito fixe mesmo trabalhar na copa do time com um boss desse. Espetacular. Estamos a falar de Hugo Silva, vosso da Cocktail Team. Qual é a rádio que vos inspira a criar os melhores cocktails? F, F, F. Sem dito.